Então o Duende Verde vai ser um... uma pessoa preta? Era 6.0 Rolaram painéis da Marvel Comics, mas também da Marvel Animation, na D23, o evento da Disney que ocorreu em Los Angeles e sempre traz muita coisa, povão. Lógico, da Marvel a gente vai ver coisas sobre X-Men, sobre What If... Mas eu quero falar de Homem-Aranha. Alguma coisa me picou. É tomada, hein? Meu povo, Guenta, Matheus Barros, sou eu. E olha só que legal, a gente viu tanta coisa na D23 sobre Pixar, sobre animações da Disney, mas tiveram momentos específicos para animações do Marvel Studios, da Marvel Animation. Quem não viu o que eu falei já da D23 aqui, clica no link aí em cima que vale muito a pena. O outro vídeo foi focado nas coisas da Marvel, mas eu falei de Pixar, eu falei de várias coisinhas que rolaram na D23, belezinha? Sobre as animações, X-Men 97 está vindo com sua segunda temporada, todo mundo esperava. Não tem uma data de estreia, isso é frustrante, mas, povão, X-Men, X-Men, a gente tem, ó... A gente só... só de respirar um pouquinho, a gente já fica feliz. Está tendo muita coisa da Marvel agora com X-Men, depois da compra da Fox. Finalmente começou a rolar X-Men e Wolverine aí, o... Deadpool e Wolverine, X-Men 97, e aqui está lotado de vídeos sobre isso. Se você não se inscreveu no canal ainda, se inscreve agora, porque vai ter muito vídeo de Marvel, muito vídeo de muita coisa, além do que você imaginar, porque eu quero cada vez mais expandir nosso conteúdo, mas dependo de vocês para poder continuar, belezinha? Dentes de Sabre vai estar de volta, finalmente, na segunda temporada. Ele já tinha aparecido muito na série dos anos 90, mas não na série atual. Soube que ficou manso e fiquei curioso. Acho que me disseram a verdade. Marico! Aquela japonesa que se relacionava com o Logan também vai aparecer, não sei se só em flashbacks. A Polaris, filha do Magneto, que já apareceu antigamente, nos anos 90, no episódio do Homem de Gelo atrás dela, que ela é ex-namorada dele lá na série, mas não sei qual vai ser o papel dela agora, pode ser um outro bem maior. E eu não duvido nada do retorno da Wanda e do Mercúrio também, já que vão mexer com os filhos do Magneto. Pietro e Wanda, Max Moth. E o Apocalipse, óbvio, também foi confirmado, mas o Apocalipse a gente esperava a volta dele pelo final da primeira temporada de X-Men 97. Meu nome é Enzabanur. Outra personagem que vai dar as caras, mas essa nunca tinha aparecido, é a Danger, que é praticamente a sala de perigo, aquela que a gente conhece dos X-Men clássica, transformada em um ser humano, ou então, ser humano não, né? Em uma criatura. Uma coisa assim, bem louca. Não sei como vão usar isso aí na série. E o Aref, terceira temporada, foi confirmada como a última, muito provavelmente porque também a saga do multiverso tá acabando, então faz sentido. É... não tá acabando, né? Tá quase, tá no caminho ali. Mas faz sentido o Aref ter a última temporada agora. Frisaram que vai ser realmente o final dos olhares do Vigia para outros universos. Vários personagens vão aparecer confirmados. Shang-Chi, Cavaleiro da Lua, Coração de Ferro e até o Visão Branco. O Aref é aquela coisa, né? Eu assisto descompromissado. Apesar de ser parte dos universos ali que rodeiam o universo dos filmes, dá pra você assistir com a cabeça assim, ó, psiu, só pra se divertir. Vem também aí um derivado de O Aref, que vai ter só quatro episódios e vai ser uma série de 17, 18 anos ali. Mais 18, se a gente for contar aqui no Brasil, que é as Marvel Zombies. Vai ser o mesmo estilo de animação de O Aref e vai contar uma história aí de vários zumbis nesse universo, mas aparentemente Shang-Chi e sua trupe Wenyu e a Cat vão estar nessa série também lutando contra os bichão aí. A cena que mostraram lá, pelo que contaram, descreveram o Shang-Chi vai ser mordido por um zumbi e os anéis vão ajudar ele a curar, a ele não se transformar em zumbi. Olha que doideira. Vamos ver isso aí. Eyes of Wakanda foi outra animação que a gente já estava esperando. Essa, porvão, vai ser totalmente na linha principal, na linha dos filmes. Só que ela vai passar ao longo dos anos mostrando várias histórias de Wakanda, se aprofundando na mitologia e nos heróis, heroínas, pessoas importantes daquele país do Pantera Negra. Eu acho bem legal isso aí. A gente vai ver também o Ryan Coogler, novamente, o cara que fez Pantera Negra, ele está novamente envolvido. Eu falei no vídeo passado que ele está envolvido na série da Coração de Ferro, pois ele está na animação Eyes of Wakanda também. E uma das coisas confirmadas que era só um rumor até um dia desse é que teremos punho de ferro. Ponk, ponk, ponk. Logicamente, não necessariamente veremos o punho de ferro que a gente viu na Netflix, interpretado pelo Finn Jones. Ao longo dos anos, muitos punhos de ferro existiram nesse universo aí. Todo mundo sabe disso seguindo pela lógica e seguindo pelos quadrinhos. E como essa série vai passar por muitos anos, provavelmente a gente vai ver um punho de ferro do passado aí ajudando em Wakanda, talvez com algum rei antecessor aí ao Tejaka, muito provavelmente. Aí chegou Homem-Aranha! Essa série, povão, eu estava com muitas dúvidas com relação a ela e ela se chama Your Friendly Neighborhood Spider-Man, que basicamente seria Homem-Aranha, o amigão da vizinhança, o amigão da galera... Mas é, povão, basicamente é isso. Então acho que a gente pode entender que vai contar sim uma história do Peter antes mesmo de se tornar um grande vingador, alguém que luta com coisas gigantescas, não vai ser bem por aí. A pegada é do Peter estudante. Minha dúvida principal era O que é que eles estão querendo com essa série? Estão querendo que coloque como o Peter do Tom Holland? Não coloque? Parece que vai ser no universo principal, mas algumas coisas apontam que não. E agora a resposta foi dada. Não é universo principal. Ah, então isso significa que não tem nem graça, Matheus! Não, povão. X-Men 97 não é do universo principal. Na verdade, X-Men 97 eles nem falam nada sobre os filmes e é uma belezura, não é não? Mas essa vai ter uma pequena ligação com os filmes, tá ligado? Já é um negócio que foi produzido pensando nesse tal de multiverso. É tipo um arefo, povão. É uma outra realidade. É um negócio retrô que pra mim é legal porque tem os desenhos antigos do Homem-Aranha e com certeza vão ser referências. É um Peter Parker que conversa um pouco com o Peter Parker do Tom Holland. Por exemplo, o Norman Osborn, o Duende Verde, vai estar presente, provavelmente vai ser um dos principais vilões e pelo que contaram, ele vai funcionar como o Tony Stark funcionou no universo dos filmes. Tem a cena que foi divulgada, inclusive, que mostra a mesma cena dele indo falar com o Peter Parker, conversando com a tia May e o Peter chegando assim vendo eles no sofá. Aquela cena do Tony. Ah, senhor Parker. Ah... Ah, o quê? Vai ser com o Osborn, tá ligado? O Osborn vai ser uma pessoa preta assim, não tem nada demais disso. Eu acho que é bem legal, já que querem colocar, se você pegar os vilões aí do Homem-Aranha, dos principais, não tem pessoas negras. E é um baita de um ator. Coleman Domingo, tá confirmado. Tinham vários boatos de que ele tava conversando com o Marvel Studios, tinha tido reunião com o Kevin Feige, ó. Isso mais de uma vez. Eu acho que agora pode se confirmar, porque tudo passa pelo Kevin Feige, mesmo sendo uma animação. E assim, é um universo paralelo. Não tem nada a ver com o universo principal, correto? Não, como eu disse, não. Se existem essas pequenas coincidências, mesmo sendo um what if, é muito, muito possível que o Coleman Domingo seja também o Osborn no universo principal, o do Tom Holland. Não estranharei se ele estiver no quarto filme, anota o que eu tô dizendo. Ele é um ator muito bom pra tá fazendo um negócio desse assim, à toa. Por exemplo, Oscar Isaac vai retornar como Cavaleiro da Lua em What If? dando voz. Isso é muito importante. O Tom Holland basicamente não faz as vozes em What If? Creio eu que por conta dele fazer os filmes pra Sony, tem toda aquela questão Marvel e Sony que é um acordo, e também pelo preço. Oscar Isaac pode ter acordado uma coisinha melhor ali pra fazer a segunda temporada e tal, é, tudo vem de acordo, povão. Mas a partir do momento que você liga com a linha principal, com os filmes, mesmo sendo em outro universo, se atente. O Hudson Thames vai ser a voz do Peter Parker nessa nova série, viu? Ele também dublou em What If? Isso que eu tô dizendo. Vamos ficar atentos a isso. Outra informação que a gente já soube sobre essa série é que o Doutor Estranho vai estar presente pelo postezão que entregaram de todos os personagens, roupas do aranha e tudo mais, tem outros dois personagens que vão estar. Homem de Ferro, mas creio eu que não vai ser o mesmo papel que ele teve nos filmes, ele provavelmente vai aparecer ali lutando, até porque o Doutor Estranho vai estar também na série, mas já eu falo do Doutor Estranho. E a Nico Minoru também, aquela maga, vocês lembram? quem assistiu aí os fugitivos deve lembrar dela e quem lê os quadrinhos, quem, sei lá, assiste animações, ela também já esteve em animações, é só pegar que é uma personagem bem legal que a galera gosta e ela vai ter um pouco mais de profundidade aí nessa relação com o Peter nessa animação. É bem importante a gente ver isso que pode ser que levem também para os filmes, sempre lembrando disso. Universo paralelo, mas universo que conversa com o universo principal. Sempre conversando, olha a conversa, olha a conversa. O Venom foi confirmado também nessa animação, mas é um Venom diferente, creio eu, e é um Venom que não sei nem se é o Edgebrook, aparentemente pode ser só uma criatura simbionte que vai estar lutando contra o Doutor Estranho e aí que vem o porém. Acho eu que a origem do Homem-Aranha vai ser bem diferente pelo que contam. Eu nem entendi direito, mas é assim, Doutor Estranho brigando com essa criatura Venom, pá, 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 Peter Parker surge no meio do caminho, pô, 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 e nisso tudo existe uma aranha. Eu não sei se a aranha é o próprio Venom, o próprio simbionte está em uma aranha. Sei que nessa luta o Peter vai ser mordido e aí que começam os poderes dele. A origem vai ser mais ou menos essa. Como eu disse, é outra origem, é outro universo, então podem criar da forma que quiser. E aí, vocês curtiram a ideia? não vamos ser bobos e começar a reclamar de pessoa preta. Pelo amor de Deus, esse negócio é coisa do passado, ninguém reclama mais disso. O cara é um baita ator. Se ele for para os filmes, eu acho massa. É oficial. Mas você, diz nos comentários, sem hate, vamos conversar, vamos se divertir. Entretenimento, é isso que eu faço, eu converso sobre coisas legais. Às vezes são ruins, mas a gente pode rir do que é ruim também. se inscreve no canal, dá like no vídeo e vamos esperar os próximos. Fui. Foi mais? Vamos esperar a conta.